Música Você é o Refel, eu já começo no freestyle, eu sou cruel Pra você ver como é que tudo vai ter o prazer de ir pro céu Então faça o freestyle e a rima não fora Fazer freestyle é mais do que intercalada aleatória Então já vamos começar fazendo Meu nome é pra tu ver que no freestyle é que eu já vou desenvolvendo É tipo uma casa de papel, não arrepio Eu te vi com o pacote, tu perde o PMC do Rio Mas tá suave, eu te falo Que ao mesmo tempo já demonstra que você ficou de embalo Porque nessa batalha o seu tempo acabou Você morre antes da hora porque aqui você é Moscou Não sei se você tá ligado Então independente pode pá que eu vou fazer improvisado Eu faço intercalada, domino da parada Sem ninguém que fica olhando com essa cara de cansado Claro que não, cê quer intercalar Ela casa de papel que até o fim Então no freestyle vai se ferrar Eu posso morrer mas eu fico até o final Então me chama de Berlim Pode pá Só que agora o bagulho que eu falo pra explicar Cê carioca falou do estado então cê é Moscão O Rio na série não passa de um vacilão Ah, aqui no compromisso Porra, Arturzinho cê falando isso Vamos, cê quer levar o mundo então já é alto Cê quer levar o mundo então já é alto Cê quer levar o mundo então já é alto Longe de ser o Arturzinho não se vira Porque nessa batalha a sua f... Vamo lá, vai lá Porra Faz um beatbox, mano Vai, calma aí Se mexe Ei, ei Ei, ei A ponta, sua f... que é de Arturzinho Atira pelas costas com tesoura sem ponta A ponta, tá ligado? Que você não estroda Só que a ponta de tesoura a sua volta não é redonda Legal mas tá ligado aqui o Rima Terny Kit E no freestyle você é a Mônica Gayssen Beat Aí meu moleque eu não sei o que é o meu novo novo Era É o torment que chega no Rap eu sou nova Era Você começou Nefel É o meu novo torment Nefel recomeça Surtador de Lima Aê Você vai sentir o gosto do inferno, então você não minta Amigo do outro, porque nessa batalha agora o réu sinta Então você sinta o gosto desse inferno Porque você tá ligado que sua vida agora não é eterna Então ao mesmo tempo você não tem motivo Você vai ficar goloso no corpo só vegetativo Então independente mesmo da função E agora pode ir pra que eu te enforca, acaba a missão Legal, mas eu começo fazendo o insano Você é top, playbozinha chata que bote com o plano Aí, você pega o meu cristalhão e tu verso na revolta Tá, você quer pegar o microfone? Eu rimo tranquilão, ó, o reféu Lá, palma, tem papel da tua mão que tu decora O nome sabe a rima revigora Eu decoro a mentira que ele conta Vem falar de uma casa de papel e num verso vem com a cima pronta Então, pra não parar pela mão Porque aqui não é lousa pra você pagar de professor Não pago de professor Mas tá ligado o mano, sabe que dá um sequela Do jeito que eu comecei no assunto de uma casa de papel Você caiu na lava e igualzinha a história dela A história dela nunca caiu Porque você tá ligado que você não viu Você buscou a mina bonita e mandou mal Viu a mina indo embora Bela tchau, Bela tchau Pra mim ela falou assim Vem o tchau, vem o tchau Aí o meu mano é pegando um freestyle na mara A minha estatua rima foi boa, a gente tava legal Foi legal Aí Você terminou, né? É Ele se zaga E perde a linha E na batalha leva o pau, leva o pau, pau, pau Porque é o pau Improvisado E você vai ver o que é assim Ele terminou É a última de casa Não é? É a última de casa Vencerou 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 Jesus, ele é mais E o que vai passar da porra? Tormente 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 bate em volta Eu quero, eu quero ver Sangue É 2-2-2 agora É 2-2-2 Aí Aí Você me comparou A bela cháu Atualmente se encerra Então a sua música da resistência da primeira guerra Mano entende Você não sabe que é um deb Por isso que você só sabe porque discutou na série Igualzinho na guerra Tudo bem nas xialopas A guerra viu que tá ele e você tá fora da copa Então Ninguém se pega aqui nessa questão Mistura tudo porque na rima não tem a classificação Eu tô fora da copa, então beleza Eu faço meu freestyle na destreza Eu vou te comparar com um bagulho porque tu fracassa É tipo uma copa e você vai quebrar a vida e quebrar suas taças Falou e não falou nada, Anastas, então é igual de Anastas Com conto de fada, mas aqui é diferente, eu sou singelo Tá na cansa, cresceu na sala, é sentido pica-pão amarelo Você falou de conto de fada, então beleza, fazendo freestyle eu sou no caminho Então pra me ganhar aqui nessa improvisada Você deve ter cheirado pode dar sininho O pãozinho da sininho perde a esperança Você tem síndrome de Peter Pan, agindo assim igual criança Você tá ligado? Eu não assimilo, você cai da prancha e não adianta a lágrima de crocodilo Claro que não seu trouxa, entende aqui o calma Eu sou adulto na consciência, eu sou criança na alma Aí, meu puto pra você ver, é Peter Pan, que eu tô vendo que até passamos escondes de você A criança é sua alma, tudo bem, não se esqueça Mas a sua criança interna tá fazendo sua cabeça Então, é diferentemente do seu condomínio Porque o bagulho da sua criança é raciocínio Eita porra, a bateria é boa Tudo, bate como se impediu, mano Vocês são foda Barulho para cima do Tormenter Refel Refel, próxima fase Obrigado por assistir.